E agora você vai conhecer como é a vida de pessoas que moram em asilos. Entre lembranças e saudades, muitas alegrias. Ninguém desistiu de sorrir e viver. E você, veja o exemplo de vida dessas pessoas e faça 2014 ser diferente. Ano novo, vida nova. E não precisa esperar a virada do ano para ser feliz. Mas é assim que vivem estes idosos. Com muito amor, carinho e atenção conseguiram se reerguer e superar as adversidades. Vontade de viver é o que motiva essas pessoas a serem felizes. Dona Donária não pensou duas vezes para dizer o que mais sente falta. Muita falta dos meus bichos. Criava-se um cento e tantos. Embora sinta falta dos animais de estimação, sabe que a instituição não é um local apropriado para um cão. Nem falar nisso eu não posso. Eu tenho que pensar que se eu gosto de cachorro, eu gosto do bem-estar dele. O ambiente não ajuda. E vaidade não falta. Seu Abelardo viveu nas passarelas na juventude. E hoje, continua com o mesmo brilho nos olhos. Ele se sente muito feliz. Eu já desfilei. Quando eu era mais novo, eu fazia de tudo. Inclusive, desfilar. Eu gosto daqui. O pessoal é muito bom. Então, eu agrado daqui. E quando o assunto é diversão? Eu gosto muito de Palavra Cruzada. Ângela Maria, psicóloga na casa, tem prazer em trabalhar com os idosos. Para ela, todos os dias é um novo desafio. Passei por várias etapas. Eu me sinto mais satisfeita hoje com o trabalho que eu faço. Eu acho que eu consigo proporcionar mais bem-estar, mais saúde mental a elas, que é o meu intuito, proporcionar a elas e aos funcionários da casa também, e familiares também, diria, uma saúde mental. A nossa preocupação é essa. Então, trazer uma paz para elas, uma alegria, e sobretudo fazer da casa um lar. Não importa a idade, o que vale mesmo é se sentir bem. Dona Aida fez questão de se produzir para receber a nossa equipe. Ela falou do carinho e atenção que recebe. Na casa de apoio, ela se sente acolhida. Quando eu vim para cá, eu me pergunto, o que você está fazendo aqui, menina? Você mora aqui? Qualquer problema, eu corro atrás dela, eu falo com ela. Porque ela é muito, assim, prestativa, muito alegre, dá atenção à gente, né? Eu acho que isso é muito importante. É uma chefona legal que eu encontrei aqui na casa. A casa conta com boa estrutura e cuidados profissionais. A gerente do local, Marluce, sabe que o respeito e carinho são fundamentais para o bom andamento do trabalho. A gente procura fazer o melhor, fazer com que eles se sintam em casa. Eu olho o cardápio direto, o que é servido para eles, procuro realmente participar. Porque, lógico, eles sentem falta de casa, né? É uma casa residencial, onde nós temos nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, o grupo de enfermagem e atendimento aos 36 idosos que vivem aqui na casa hoje. Embora todos aqui sejam felizes, para a psicóloga, o melhor ainda seria que eles morassem com as famílias. Até digo que se eu pudesse, eu gostaria de estar trabalhando num outro lugar, que não existisse, quem dera, não existisse nenhuma instituição de idosos. Que eles pudessem todos estar acolhidos na família. Talvez esse seja um ideal. E se você quiser fazer parte desta história, é muito fácil. Ajude doando qualquer valor. Um pouco de cada um pode fazer toda a diferença. Música 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 Oh, 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 oh